Salve, salve galera, boa tarde, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, Domingão, aqui em Boituva, no Centro Nacional de Paraquedismo. Estamos aqui na queda livre, e agora nós vamos fazer o solto duplo do Jean. Fala aí Jean, tudo bem? Tudo bom. Conta aí cara. Olha, é uma emoção muito grande, é a primeira vez que eu vou pular de paraquedas aqui em Boituva. É, é uma emoção muito grande. Tá muito nervoso ou não? E aí 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 Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo na hora. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com pé a graça, porque senão não posso e é muita grenalina pra mim. E aí